E finalmente foi lançada a nova carta do Clash Royale A Jaula de Goblin, uma mistura de construção com tropa E nós vamos testar agora contra os principais win conditions do Clash Royale E vamos ver como ela age contra essas cartas Como será que vai ser? Se liga só, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, eu vou mostrar nesse vídeo algumas interações Da nova carta, a Jaula de Goblin Com algumas tropas que você já tá se perguntando O que será que vai acontecer quando vir um corredor na direção da Jaula de Goblins E o Gigante Real, o que que vai acontecer? Quais as outras cartas que você tem medo, mano? Ariad de Batalha, Gigante, Goblin Gigante O que que será que vai rolar quando elas baterem de frente com a Jaula de Goblins? Se liga só, vamos ver agora! Então, partiu! E galera, a primeira interação que a gente vai ver é a seguinte Coloquei aqui a minha Jaula de Goblin ali nessa conta Eu tô com duas contas no modo desenvolvedor E agora a gente vai botar aqui, ó, na outra conta Um Gigante Real E vamos ver qual vai ser a ideia, mano O Gigante Real já tá indo lá pra cima da Jaula de Goblin Já saiu e agora o Goblin ali, ó O Goblin gigantesco vai começar a bater ali no Gigante Real Olha lá a interação dele contra o Gigante Real A torre tomou mil de dano E agora ele parte pra torre lá E aí ele vai bater lá, vamos ver quanto ele vai tirar da outra torre Olha isso que absurdo! Ele deu mais dano do que o próprio Gigante Real Que loucura, né? Então bora lá, outra interação Bom, agora a nossa Jaula de Goblin foi colocada aqui Foi espelhada, né? Então a gente vai ver agora contra o famoso Corredor Qual vai ser a ideia? Já coloquei ali na arena e vamos ver o que que vai acontecer Já vai ali o Goblin gigantesco pra cima do Corredor O Corredor consegue bater uma vez Uma vez na torre Que loucura! E aí vai o nosso Goblin gigantesco ali, o monstrão Batendo na torre Será que leva essa torre? Olha quanto ele tira ali, ó É muito dano Meu amigo, aquela torre praticamente caiu Olha que loucura! Bom, agora a ideia é colocar uma bandida Vamos de bandidinha Lá pra cima da Jaula de Goblin Vamos ver o que vai acontecer Ela vai bater com tudo lá Vai dar ali o seu dash Vai aparecer ali o Goblin gigantesco Junto com a torre Ele acaba com a bandida E parte pra torre adversária E aí, meu amigo, a gente já sabe Vai dar muito trabalho Muito dano sendo colocado Olha ali o que tirou daquela torre, hein? Bom, galera Agora colocamos de novo aí a nossa Jaula de Goblin ali E vamos testar, é claro Contra o Ariat de batalha O que será que acontece? Bom, o Ariat provavelmente vai explodir lá naquele Na Jaula Vai perder aí seus amigos Bárbaros E aí as duas torres Com também o Goblin gigantesco ali O Goblin Zika Aí, meu amigo, não tem jeito Um abraço mesmo Agora vamos testar contra o Lenhador Será que o Lenhador consegue matar o Goblin? E aí, Zika da balada Antes que ele vá pra torre Vamos ver Já colocamos ali o nosso queridíssimo Lenhador Tá tomando o dano da torre E também do Goblin Zika E ele não consegue Com a ajuda da torre Não consegue destruir o Goblin Zika da balada Agora a interação é com o Goblin Gigante De Goblin pra Goblin De Goblin pra Goblin Qual será que se dá melhor? Vamos ver então O Goblin Gigante ali vai partindo pra cima da Jaula Vai dando dano ali com os seus Goblinzinhos na sacola Na sacoleta ali E ele consegue ali com a ajuda das torres Bater ali, destruir o Goblin Gigante E mesmo dando um pouco de dano ali com o Goblin Gigante Acaba que ele passa e vai no contra-ataque Não pode deixar bater Porque se ele bate na torre ali com a vida toda Ele tira muito dano daquela torre Agora uma interação que eu queria muito fazer Que é com uma carta que tá muito forte Que é a Domadora Vamos ver então Se a Domadora tem aí como se livrar da Jaula de Goblin Do Goblin Zika da balada que vem ali ó Será que ela trava? Olha, trava um pouquinho Consegue travar ele, consegue travar ele Se salva pela ajuda das torres Mas consegue travar ele Ela toma um dano Mas consegue dar uma travadinha boa Pra atrapalhar ele muito bem hein Bom galera Essas foram as interações que eu gostaria de fazer Que eu pensei muito sobre fazer E eu queria saber de vocês Se vocês querem que eu faça algum outro vídeo Contra todas as cartas Jogando algum desafio específico com ela O que que você quer ver Sobre essa carta nova aí Que eu vou mostrar pra vocês agora Já tá disponível Agora eu já tô na versão original Versão oficial Já tô na minha conta E agora eu vou mostrar pra vocês ela aqui Ela já tá disponível aqui ó Aqui, ai meu Deus Lá embaixo nas cartas a ser liberada 18 dias pra liberar ela Normalmente né Ela tá aqui ó Goblin brigão É solto na arena Quando a Jaula de Goblin é destruída Ele não curte muito malhar as pernas Ele bate bastante ali ó Mas Aqui ele tá em nível de torneio né 853 de vida 211 de dano E é muito rápido hein É muito rápido É só terrestre Bom, já tá liberado Pra vocês que já estão sabendo Já tá liberado aqui Liberado assim né Liberado a informação De que ela vem ali ó Em quantas horas? 19 horas Amanhã já tá liberadinho Pra gente jogar esse desafio E conseguir coletar aí ó 100 cartas Da Jaula de Goblin Conseguindo 10 vitórias É um desafio de 15 vitórias E a última Você ganha aí A última vitória Você ganha em recompensa Esse Esse muque Da Jaula de Goblin Do Goblin Tá tatuado inclusive Nel Goblin é vida Goblin's life Muito top demais né galera Então é isso manos Eu quero saber de vocês aí O que que vocês acharam Nessa carta Qual o tipo de vídeo Que vocês querem ver Porque eu posso trazer Aqui pra vocês Se liga só Porque hoje Pode ter aí Muitas novidades Eu vou ver o que eu consigo fazer De repente a gente faz Uma live aí na live No Facebook Que tá aqui embaixo Na descrição A gente usa ele um pouquinho Pra mostrar pra galera aí Ao vivo Como tá essa nova carta Beleza? Então não esquece Se liga só O link do Facebook Tá aqui embaixo na descrição Não perca o Facebook Porque tem muita coisa bacana Inclusive Gift cards Tamo junto galera É nóis Muito obrigado Um abraço Falou Tchau 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 Tchau